Eu quero compartilhar com você uma palavra simples, muito simples, Marcos capítulo 5 Muito simples mesmo, mas eu creio que será uma palavra que vai trazer um norteamento para nossa vida, um alinhamento para o nosso coração e nós queremos estar nesse ambiente para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, bom se for hábito pode ficar de pé, se não for pode ficar sentado, tanto faz, mas alguns já se levantaram, se você puder coloque sobre seus pés, vê se tem alguém sem Bíblia do seu lado, de vida compartilha a Bíblia com ele, pergunte a ele assim, você tem Bíblia? Essa pessoa que não tiver Bíblia do seu lado, pergunte a ela assim, você tem Bíblia? Se ela não tiver Bíblia, você fala assim, ela vai te dar uma Bíblia de presente, você vai dizer assim, ah eu tenho Bíblia, então é porque você não trouxe, amém? Marcos, Mateus Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Marcos ainda que ele não foi discípulo direto de Jesus, Marcos é o evangelho mais antigo, é Marcos, todos os outros evangelhos teve como raiz Marcos, eu quero compartilhar com vocês Marcos capítulo 5 verso 21, quem encontrou para dizer amém? Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, o qual vendo prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, minha filha está à morte, rogo-te, venha e imponha as mãos para que elas sarem e vivam, pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo-o, verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa, o principal da sinagoga, o qual disseram, a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre, porém Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, creia somente, e não permitiu que ninguém o seguisse, não Pedro, Tiago, João, irmão do Tiago, tendo chegado a casa, o principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, ao entrar, lhes disse, porquê estáis tristes, porquê que vocês estão chorando, a menina não está morta, mas ela dorme, então riam-se dele, tendo ele porém feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele e entrou aonde ela estava, tomando pela mão disse, talita cume, e quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te, imediatamente, aleluia, não foi amanhã, não foi depois de amanhã, não foi depois de um mês, foi imediatamente, então debaixo dessa palavra, já quero liberar água sobre a sua vida, o que Deus vai fazer hoje será imediatamente, a menina que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, então assombraram-se, todos com grande espanto, feche seus olhos pai, fala conosco nessa noite, é questão de sobrevivência pai, nós não podemos enfrentar ó Deus, mais uma semana sem que o Senhor fale conosco, navegar sem destino, Senhor é suicídio, a tua palavra é ela que nos norteia, nós não nos movemos por aquilo que nós enxergamos, nós não nos movemos por aquilo que nós tocamos, ó Deus, nós nos movemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos a tua palavra pai, que é rema, tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ó Deus, então fala conosco, ó Deus, que essa palavra venha como uma flecha aos nossos corações, que essa palavra nos una ao seu propósito, que essa palavra traga calma ao nosso espírito, ânimo, discernimento, clareza, certo que os corações abertos vão te ouvir, e a vida, ó Deus, as pessoas que receberem a palavra, nunca mais serão as mesmas, porque não são as minhas palavras, é a palavra do Senhor, e essa palavra é poderosa, meu Deus, para destruir sofismas, ó Deus, ideologias humanas, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que porventura seja carnal, mas que o Espírito Senhor repouse sobre nós com grande graça, sabedoria e um são, para dar o discernimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode aplaudir o Senhor, aleluia, Jesus é muito bom, amém, pode se assentar, queridos, essa palavra é muito conhecida, porque o capítulo 5 de Marcos, ele é um capítulo que tem alguns fatos muito interessantes, o primeiro fato do início do capítulo 5 de Marcos, ele vai falar sobre Jesus chegando em uma região chamada Gadara, e lá havia um jovem que estava horrivelmente endemoniado, quem já leu esse texto? Completamente posseste demônios, uma legião de demônios estava lá, naquele rapaz, e o texto vai dizer então que Jesus, ele expulsa aquela legião de demônios, lança para os porcos, cerca de dois mil porcos, eles lançam no precipício abaixo, morrem todos os porcos, e aí os donos dos porcos ficam enfurecidos, ficam nervosos, ficam bravos pela situação que acontece, e agora eles olham para a perca financeira e pedem Jesus para sair daquela região, vocês leram, já leram isso? E aqui eu aprendo algo irmãos, há muitas pessoas que querem ser libertas por Jesus, mas não estão dispostas a perder nada, há muitas pessoas que querem ver Jesus agindo na vida delas, mas não querem abrir mão, de nada, o texto vai dizer que Jesus, ele entra em um lugar, que Jesus estabelece um grande milagre, algo sobrenatural acontece, um jovem que desde a infância é, possede demônio, e agora a perca que aqueles homens tiveram, financeira, fizeram com que eles abrissem mão do libertador, fizeram com que eles abrissem mão de Jesus, na casa deles, e é por isso que muitas pessoas não são libertas, as pessoas querem vir para a igreja, as pessoas querem ouvir, talvez hoje o evangelho, que é o evangelho light, não é, quer chorar, quer pular, gritar, não tem nada contra isso irmão, mas se você não quiser mudar de vida, o evangelho não pode fazer nada por você, se você não estiver disposto a abandonar algumas coisas, o evangelho não pode fazer nada por você, então a gente vê uma geração que tem empurrado as igrejas, não é só aqui não, é todos os lugares que eu vou, tem enchido, não tem faltado igreja cheia, mas tem faltado igreja cheia de Deus gente, nunca vivemos uma geração tão carnal, uma geração tão complicada, quando quebraram o sigilo dos telefones lá do Neymar, mas da Najara, é Najara? Najila, tinha lá, foto de nudes, que eles trocavam, para quem não sabe aqui, nudes é pelado mesmo, não é, que os irmãozinhos não entendem o que é nudes, trocavam foto, pelado, depois trocavam hino e dava boa noite, dorme com Deus, que geração é essa irmãos? Que geração é essa que pecado não mais ofende a gente? Que geração é essa que o pecado não é mais pecado? Aonde nós dizemos palavras que não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem roubado a santidade da igreja, a pureza da igreja, mas a igreja é santa, pura, imaculada irmãos, precisamos entender o que é a igreja, o que é carregar o nome de Cristo sobre a terra, uma geração que descompromissada com o reino, uma geração que não quer abrir mão de nada, para ter a presença de Jesus, aonde eles estão, uma geração que acaba de ver pornografia na internet, depois quer orar, uma geração que tem traído as pessoas, tem traído a mulher, uma geração que não quer compromisso, tem seado, levantado as mãos, irmão, fique esperto, Jesus vai sacudir a igreja do Brasil, queremos movimento, mas não queremos transformação de vida, queremos que Jesus venha, queremos que Jesus faça, mas nós não queremos abrir mão de nada que nós amamos, e é por isso que existe uma geração na igreja, perturbada, escrava do diabo, escrava do pecado, são como aqueles homens de Gadara, que disseram Jesus, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é extraordinário, mas nós não queremos perder nada, não queremos abrir mão de nada, talvez seja a geração mais mundana que já existiu, em todo o tempo de cristianismo, a geração mais analfabeta de Bíblia, é claro que eu não vou lançar um desafio, eu lancei na nossa igreja, eu disse quem sabe cinco versículos de cor, com endereço, vimos que tem mais de quase trezentas pessoas no culto, levantou uma menina e falou, passou eu sei, dos cinco, três foi errado, acertou só dois, uma geração que não sabe Bíblia, uma geração que não se interessa com as coisas de Deus, é a geração que quer ficar em terra, assistir um pregadorzinho e fazer-se chorar, irmãos está na hora de aumentarmos o nível em Deus, na hora de aumentarmos a santidade em Deus, a pureza de Deus, ficamos hoje, é a geração lá, é a geração do chororô, o chororô tem que vir para a igreja chorar, porque se não chorar na igreja, Deus não veio, para com isso irmão, Deus vem quando você é transformado, o evangelho está funcionando quando nós deixamos de ser o que éramos e nos tornamos aquilo que Deus quer, que nós sejamos de verdade, quem está entendendo isso? quem está entendendo isso? e o texto vai dizer então que Jesus sai daquele lugar, é exposto daquele lugar, que as pessoas talvez queriam os milagres, mas não queriam a transformação, e agora Jesus sai daquele lugar agora, e o texto diz então que Jesus agora, ele atravessa, vai para outra região e lá uma multidão vai atrás dele, uma multidão, gente eu estou falando de muita gente, onde Jesus ia a multidão acompanhava, Jesus está lá naquele lugar, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, e aí vem um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, e ele lança aos pés de Jesus, e ele começa agora a adorar o Senhor, em um nível de entrega extraordinário, e ele começa a implorar, de forma insistente, dizendo Jesus, Jesus, a minha filha, ela está doente, ela está para morrer, o motivo de levá-lo até Jesus, era que a filha dele não estava bem, havia uma menininha na casa dele de 12 anos, e ela estava enferma, chefe da sinagoga irmão, para ir em Jesus, esse homem teve que quebrar muito tabu, muito tabu, mas o porquê? Porque ele era chefe de sinagoga, se os judeus odiavam Jesus, imagina o chefe de sinagoga, se o judeu que é raso, ele odiava Jesus, imagina o chefe dos judeus, e ali, além disso, havia uma multidão, de pessoas que estavam ali, que eram cegos, surdos, coxos, mais gente que teria pessoas enfermas em casa, Jairo não era exclusivo, mas o que esse homem tinha, que chamou a atenção de Jesus? o que esse homem fez, que chamou a atenção de Jesus, para que Jesus pudesse ir a casa dele? não era só pelo fato de Jairo estar desesperado, não é só pelo fato de Jairo ser um líder de sinagoga, pastor, o que era sinagoga? sinagoga eram pequenos templos, onde se estudava a Torá, então os judeus se reuniam para estudar a Torá, na sinagoga, e eles aprendiam ali, e Jairo era um daqueles chefes, e é isso que me choca, porque aqueles homens achavam que Jesus era uma farsa, que Jesus era uma afronta para eles, que Jesus era uma aberração, que Jesus não era o Messias, que Jesus profanava o templo, que Jesus era alguém que quebrava a lei, que Jesus não era nada daquilo que ele falava, mas mesmo assim, que aquele cara engole o orgulho, que aquele cara engole a prepotência e a arrogância dele, e ele vai aos pés de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, um coração arrebentado, um coração destruído, mas ele vai aos pés de Jesus, e sabe o que me chama a atenção em Jesus? que Jesus não vira as costas para ninguém, sou apaixonado com Ele, que Ele não vira as costas para ninguém, e talvez a pergunta que eu faço a você é, aonde você tem procurado socorro? aonde você tem procurado ajuda? o salmista Davi no salmo 121, ele expôs o palácio, Absalão quer matá-lo, os inimigos abandonam ele, ele está no deserto, ele bate num lado, ele bate no outro, tudo dando errado, diz Deus, e agora Deus? ele diz, olha para o alto, aí Davi escreve o salmo 121, eleva os meus olhos para o alto, porque de lá que vem o meu socorro, sabe? quinta-feira passada, sem ser essa, eu estava aqui, mas a passada, eu tive uma experiência muito bacana na igreja com uma jovem, ela estava vindo de outra igreja, e namorava, e foi para a igreja, está congregando na igreja, e ela me ligou, falou assim comigo, pastor, eu estou passando muito mal, foi na quinta-feira, você está passando, eu estou passando muito mal, pastor, eu não vou no culto hoje não, eu não fui trabalhar pela manhã, e a tarde, eu passei a tarde toda no hospital, e o hospital de Capelinha é super lotado, porque atende a região inteira, e eu perdi a paciência, pastor, eu vim embora, e estou mandando uma mensagem para o senhor, quando eu vou ouvir o culto, falei com ela, filha, deixa eu falar uma coisa, nós não cremos que Jesus é o médico dos médicos, ela falou, eu creio, pastor, falei, se você foi em todos os ambientes, menos no ambiente da glória, eu quero lançar um desafio para você, ela falou, qual pastor? vai para a igreja, vai adorar Jesus, e eu creio que aquilo que os médicos não puderam descobrir, ele vai descobrir, os médicos não puderam te atender, mas o médico dos médicos vai te atender, e eu estava na porta da igreja recebendo os irmãos, como sempre faço, ela chegou, eu vi que ela estava ardendo em febre, me abracei, ela disse, Luane pode entrar, ela entrou, e aí, começou o culto, celebramos, adoramos, ministramos a palavra, ela foi embora, mais tarde, ela me mandou uma mensagem, dizendo, pastor, não estou tendo mais febre, pastor, não estou sentindo mais dor no corpo, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você precisa viver aquilo que você prega, precisamos viver aquilo que nós acreditamos, então se você está doente, e ele é o médico dos médicos, não perca a culpa que você está doente, porque ele te cura, só que quando estamos doentes, a primeira coisa que fazemos, é não querer vir ao culto, por que você não vir ao culto, estou doente, não, é aí que você vem, você não vai no hospital quando está doente, e ele ainda é o médico dos médicos, eu acredito, não sei o que acredita aqui, aleluia, e a palavra grega, para se lançar aos pés, é pipitel, em grego, quer dizer, se tornar um pó, essa é a ideia, quando o Marcos diz, que ele se lança aos pés de Jesus, está dizendo que ele se tornou um nada, está dizendo, olha, a minha postura, o meu conhecimento, o meu conhecimento acadêmico, nada, eu quero me lançar a Jesus, eu quero me lançar aos pés dele, como um pó, aí você imagina aí, um líder de sinagoga, que odiava Jesus, no meio de uma multidão, se lançando ao pó, aos pés de Jesus, você imagina, você imagina, o que que era aquilo, porque Jairo entende algo, que, estar aos pés de Jesus, era mais do que o dinheiro que ele tinha, estar aos pés de Jesus, era mais importante, do que o nome que ele tinha, estar aos pés de Jesus, era mais importante, do que o dinheiro que ele tinha, agora ele está lá, não é mais como um chefe religioso, ele não está lá mais agora, não é como um homem cheio de melindres, não é mais como um homem, agora chefe de sinagoga, mas como alguém, que está, completamente destruído, e aos pés de Jesus, adorando ele, dizendo Jesus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha filha, tem compaixão de mim, Jesus, você consegue imaginar essa cena? Havia milhares de pessoas lá, mas Jesus aí, para, o que chama atenção em Jairo, não é porque Jairo era rico, o que chama atenção de Jesus em Jairo, não é, não é porque Jairo era importante, o que chama atenção de Jesus em Jairo, era a capacidade de se tornar um nada, diante dos pés dele, era a capacidade de se lançar aos pés, e dizer, eu não sou ninguém, eu não sou, um nada, eu não sou, nada, diante dele, então vou me lançar, dessa mesma, forma, porque a Bíblia é linda irmãos, a Bíblia, ela é linda, abre comigo aí, Salmos 51, verso 17, aleluia, eu falo que eu sempre conheço uma igreja, quando ela é bíblica, e quando ela não é bíblica, pastor, como você conhece uma igreja que é bíblica? quando a gente lê um texto, e os irmãos continuam com a Bíblia aberta, para saber se o pastor está pregando algo certo, é uma igreja bíblica, então sempre que eu for pregar o Evangelho irmãos, abra a Bíblia e confere, para ver se tudo que o pastor está pregando, é de verdade, como diz o Capelinha, esse é de Vera, mas tem uns que são tão apaixonados pela Bíblia, que nem traz a Bíblia para o culto, não é aqui não, é só lá em Capelinha, 51, verso 17, quem ama a palavra de Deus, para dizer amém? 51, verso 17, vai dizer assim, olha, aqui não vou encontrar nunca, porque eu estou em Isaías, aí fica difícil, né? 51, verso 17, do livro de Salmos, você conhece a história que esse Salmo foi escrito, com certeza, vai dizer assim, olha, os sacrifícios para Deus, são, espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor, aleluia, pastor, eu quero sacrificar a Deus, então é um coração contrito, é um coração quebrantado, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, então a geração aí dizendo que sacrifício, você colocar no envelope, eu sei quanto, mentira, um coração quebrantado a Deus, esse é o maior sacrifício, pastor, porquê? porque quando o coração é de Deus, dinheiro é só detalhe, então você precisa entender, o que pastor? que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai resistir, quem está dizendo isso? é Ele, é Ele que está dizendo, quando eu encontro o coração quebrantado, quando eu encontro o coração sensível, um coração que se derrete, um coração quebrantado, eu não resisto, Deus está nesse lugar irmão, eu vou dizer, Deus está nesse lugar, aleluia, Jesus estava naquele lugar, e tinha gente pedindo cura, para as costas que doía, para as que enxergava, para os pés que doía, sei lá, para a trite, para a artrose, mas Jesus começa a olhar para o coração, então Jesus está aqui nesse lugar, amém? Deus está aqui, Ele não está preocupado com a calça que você veste, Ele não está preocupado com a roupa que você está vestido, Ele não está preocupado com o tênis más que você está usando, Ele olha para aquilo que ninguém enxerga, Ele está sondando os corações aqui nessa noite, Ele está observando os corações aqui nessa noite irmão, Ele está observando os corações aqui nessa noite, a nossa beleza é trapo de imundície diante do Senhor, a nossa justiça é trapo de imundície diante do Senhor, Ele observa o coração, foi isso que Jessé, na casa de Jessé, lá que Samuel não entendeu, Ele disse, cadê os homens? Começou a vir homem poderoso, homem forte, aí acabaram-se os homens, não, tem um lá, quando Ele chega, Deus disse, não é esse aqui, é Davi, vai consagrar o rei, Senhor, vai consagrar, porque o homem só olha o exterior, mas eu conheço o interior, vou dizer algo para você, quero que você nunca se esqueça disso, Deus não vem por causa do seu pânico, Deus não vai vir por causa do seu sofrimento, porque se Deus viesse por causa do sofrimento, Deus não estaria nas igrejas, Deus estaria onde pastor? Nos hospitais, agora curando todo mundo que está doente, não tem ninguém sofrendo mais, do que aqueles que talvez estão nos asilos, que estão nos presídios, que estão no hospital, Deus não é atraído, meu irmão, pela urgência, Deus não é atraído pela histeria, Deus não é atraído, porque você não tem conseguido dormir a noite, e tem tomado remédio de tarja preta, Deus não é atraído por isso, não é atraído porque a depressão está te matando, escute isso e grave o seu coração, Deus se move através da adoração, o Senhor diz que Ele está procurando os adoradores, e não é qualquer um, são os verdadeiros, pastor, por quê? porque se tem os verdadeiros, que Ele está procurando, é porque também tem os falsos, pastor, e quem são os falsos? Aquilo que são em público, eles não são no secreto com Deus, aquilo que eles são em público, eles não são no secreto, então meu irmão, seja em público, o que você é no secreto, porque você corre um sério risco, de viver um cristianismo sem Cristo, ó, Fini e Finéias, filho de sacerdote desviado, vão para a guerra, perdem a guerra, aí chegam e falam assim, perdemos a guerra, por quê? Porque a arca não foi, vão pegar a arca, colocar nos ombros, e agora nós vamos destruir os filisteus, eles pegam a arca, colocam no ombro, eles morrem e perdem a arca, pastor, mas por que eles perderam a arca? Porque eles queriam ser em público, porque eles não eram no oculto, eles eram adúlteros, eles eram trapaceiros, ladrões, mentirosos, e aí agora queriam colocar a arca nas costas, e fazer um show, Deus está comigo, Deus falou, não, não estou, por que não está? porque você quer ser em público, o que você não é no oculto, você precisa entender algo, meu irmão, você precisa entender algo, Jesus disse, algo muito sério, que quem ouve as palavras dele, pratica, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa em cima da? Hã? Rocha, o homem sensato, é aquele homem que ouve e não pratica, e ele constrói a casa em cima da? da areia, aí vem os ventos, vem as dificuldades, e a casa da areia, cai, mas a da rocha, permanece, só que o segredo, não é a construção, o segredo é o fundamento, se você olhar para as duas casas, elas estão construídas no mesmo lugar, só que teve alguém, teve coragem de escavar, até encontrar a rocha, e fazer a base, é pastor, é, porque nós estamos aqui, numa construção, só que você não sabe, o que está aqui embaixo, e o que sustenta, o que está aqui em cima, é o que está lá embaixo, pastor, o que o senhor está querendo dizer, o que sustenta, sua vida espiritual, não é o que as pessoas enxergam, é aquilo que você faz com Deus, que ninguém vê, é o secreto, é o lugar de oração, é o tempo de quebrantamento, é o devocional, é isso aí, meu irmão, só que tem gente que não quer, por quê? Porque para escavar, vai custar alguma coisa, para escavar, vai demorar, para escavar, tem que ter força, é mais fácil, chegar lá, colocar no YouTube, é uma pregação, fica lá, em vez de você pelar o seu joelho, em oração, dizer Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, em vez de você abrir a Bíblia, e vai ler a Bíblia, e dizer Jesus, fala comigo, Senhor, eu sei o que o senhor fala, através do David, eu sei o que o senhor fala, através de Luiz Hermínio, mas fala comigo, através da sua boca, que é a Bíblia, aleluia, quem está entendendo, para dizer amém, e talvez eu vim aqui, responder a oração, de muita gente, que tem questionado, pastor, por que Deus, não responde, as minhas orações, por que palavra bonita, não chama a atenção de Deus, mas um coração quebrantado, e contrito, a esse Deus, não resiste, então Jesus, vem um homem importante, saltando no pó, e pegando, e dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus fala, pode levantar, eu vou contigo para a tua casa, pode levantar, que eu vou contigo, lá na sua, casa, então, o texto diz, que Jesus, não resiste, aquele coração quebrantado, e agora, Jesus, Jesus, para aquele homem, e diz, olha, eu vou, a sua, casa, e muitas vezes, nós choramos tanto, irmãos, por aquilo que não pode, por aquilo que nós achamos, que é impossível, e nós esquecemos, de adorar o Senhor, e derramar lágrimas, diante dele, porque tudo ele pode, eu vim aqui, dizendo para você, que ele pode, todas as coisas, Jesus dizendo, olha, vamos, só que no meio, do caminho, de forma proposital, saltei o texto, o texto, vai dizer, que lá no meio do caminho, Jesus encontra com a mulher, ou uma mulher, encontra com ele, e essa mulher, tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, quantos anos? Ela tinha hemorragia, por 12 anos, e aquela mulher, então, ela consegue, atravessar a multidão, tocar em Jesus, vai rastejando lá, toca nela, Jesus vira e diz, olha, alguém me tocou, os discípulos falam, Senhor, mas tem uma multidão aqui, como que nós vamos saber, Jesus, quem te tocou? Ele disse, mas alguém me tocou, de forma diferente, ou, escute isso, Jesus está indo para a casa de Jairo, sim ou não? Em um determinado momento, Jairo, aparentemente, agora fica, em segundo plano, e eu fico imaginando, Jairo olhando, e Jesus curou aquela mulher, que quando foi tocada, começou uma discussão, começou uma conversa, e Jairo poderia pensar, meu Deus, e agora? Gente, eu preciso ir para minha casa, e Jesus começa a dizer, e começa, tocou, não tocou, vai lá, e não sei o que, e começa aquela discussão, ou seja, a menina está ali, o Jairo está ali, onde o Cristiano está, Jesus está aqui, conversando com os discípulos, tocou, não tocou, e papapá, amanhã foi curada, a mulher se revela, aí chega alguém, e diz para Jairo, Jairo, o seguinte, enquanto Jesus está discutindo ali, se tocou ou não, sua filha morreu, eu não sei aqui, quem já teve o desprazer, de dar a notícia, para alguém, que uma pessoa querida morreu, alguém já teve o desprazer disso, não é complicado? Acontece sempre comigo isso, porque as pessoas me ligam, e dizem, pastor, você precisa falar, o fulano lá, que não deu certo, não, morreu, eu tenho que chegar, orar, não é complicado? Mas ninguém chega, já gritando, morreu, você chega lá, não é? Começa a conversar, a pessoa até desconfia, ô pastor, fala logo, o que você ouviu fazer aqui? Falou, irmão, o negócio é o seguinte, seu marido não, não resistiu, eu fico imaginando, a discussão acontecendo, Jairo observando, e agora chega alguém e diz, olha, talvez dá um abraço nele, dá um aliso, o braço dele, diz, olha, sua filha morreu, não adianta mais perturbar o mestre, porque a sua filha morreu, vamos voltar para casa, vamos velar a menina, porque agora não tem mais jeito, não incomode mais o mestre, esqueça esse assunto, um dia um discípulo, um discípulo virou para mim e falou assim, pastor, eu devo orar até quando? Eu disse, até Deus responder, com sim ou com não, mas você deve orar, até Deus te responder, não podemos desanimar, precisamos continuar orando, pastor, porque no meio do caminho, sempre vai ter muita coisa para nos desanimar, sempre vai ter muita coisa para tentar roubar a esperança do nosso coração, mas Jesus tinha dado uma palavra para ele, dizendo, eu vou com você na sua casa, e Jesus não esqueceu do que falou com ele, e é por isso que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, não pare de orar, nós tínhamos uma família, o pastor Gil estava lá, conheceu eles, uma família que era na frente da igreja, eles chamaram a polícia para nós umas três vezes, teve o culto, a polícia chegava, olha pastor, moço, os caras ligaram aqui, moço, mas não, tá bom, isso que eu quero dizer que eu desligo o som, eu desligo, quer que eu faça o que? não, pastor, e tal, resolvia, os caras lá, a maioria, muitos são da igreja, esses caras perseguiam a gente, perseguiam a gente, perseguiam a gente, e a gente, na postura de uma igreja do Senhor, orando, ia lá, colocava as mãos no muro da casa deles, abençoava a casa deles, ministrava a Deus sobre a vida deles, aí os caras, sabe o que eles começaram a fazer? a gente que tem no culto, eles começaram a sair no portão, mas só ouviu o culto do portão, ouviu os cultos do portão, olha, Deus está, Deus está agindo, ou com glória, irmãos, o inferno nunca vai resistir a igreja, mas tem a posição de igreja, tem a posição de igreja, e aí, e aí a igreja começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar, não foi para matar ninguém, nada disso não, precisamos ser igreja, estou passando um dia, indo embora, a mulher me chama, falei, você vai me xingar todo o meio da rua, porque um dia a filha dele, me xingou todo o Facebook, o nome mais bonito foi doce de leite, e aí, não minha filha, eu vou orar por vocês e tal, não pastor, não quer saber de nada não, você é crente igual vocês são, não, quer saber disso não, e aí, vocês são bitolados, né, bitolados e tal, e aí nós começamos a orar, estou indo embora para casa, eu fico na igreja de manhã, atendendo os irmãos, e aí eu estou indo embora para casa, a mulher me chama, ô pastor, eu falei, meu Deus, é igual o Chaves, o que eu fiz dessa vez, né, aí eu fui, cabeça baixa, assim, eu falei, meu, você vai me xingar no meio da rua, pastor, você pode orar por nós? Falei, hã? Aí o pastor, o senhor pode orar por nós? Falei, posso, aí eu entrei na casa deles, comecei a orar por eles, a filha, demoniada para um lado, eu comecei a orar por eles, foi bênção de Deus, oração, e Deus abençoou, resultado, vou batizar tudo agora em setembro, pode aplaudir o senhor irmãos, converteram, faz parte da minha célula, a senhora sabe disso, não perde uma célula, não perde uma célula, sabe, ela falou, pastor, havia algo que despertou em nós, o interesse de ouvir o evangelho, nós odiamos vocês, eu falei, eu sei disso, e tem que odiar mesmo, os filhos do diabo, tem que odiar mesmo, tem que ranger os dentes mesmo, mas tem que se dobrar, diante daquele, que se dobra o joelho no céu, na terra e debaixo da terra irmão, nós caminhamos com o senhor, aleluia, as pessoas vão odiar, quem se aproxima de Deus de verdade, quem anda com Jesus de verdade, tem uma luz diferente, tem uma vida diferente, tem um linguajar diferente, tem comportamento diferente, aleluia, eu creio nisso, eles estavam nervosos, bravos com Jesus, e Jesus é, é sem, sem noção, de tão abusado que Ele é, Ele chega lá, só judeu, Gibran, os caras estão todos bravos com Ele, e falam, no velório, por que vocês estão chorando? no velório, só judeu, e eles falam, mas, por que a tristeza? por que vocês estão chorando? a pergunta talvez mais inusitada, que poderia ser feita, no velório, ora Polas, por que está chorando? a menina morreu, e os caras com raiva, sabe por quê? por que os homens naturais, nunca vão compreender as coisas, que são do Espírito irmãos, e é por isso, que o diabo vai morrer de raiva, do que Deus vai fazer na sua vida, é por isso, que o diabo vai ficar maluco, do que Deus vai fazer na sua família, tem gente recebendo aí, na sua casa, vai ficar maluco pastor, por que? porque quando a luz entra, em um ambiente, tudo muda, tudo muda, aí Jesus chega, e fala assim, olha, tem muita gente aqui, sai todo mundo, estou terminando já, bem chorar, sai todo mundo, sai todo mundo, e aí, sai, 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 aquela cambata de judeu, com raiva, mas sai todo mundo, quem fica lá pastor? Pedro, Tiago, João, Jesus, e os pais da menina, e a menina, e eu entendo uma coisa, quando nós nos aproximarmos de Jesus, Ele vai tirar muita gente da nossa vida, é Ele que vai tirar muita gente da nossa vida, muita gente não vai suportar conversar com você, muita gente não vai suportar andar com você, pastor, por quê? Porque Jesus vai permitir que essas pessoas saiam, que comunhão tem a luz e as trevas? Nenhuma, que papo nós temos com os ímpios? Nenhuma, nós não temos, nós só sabemos falar de Jesus, só sabemos falar da palavra, do reino de Deus, irmãos, quando você se aproxima de Jesus, muita gente vai ter que sair, irmão, ou sai ou converte, ou sai ou entrega a vida para Jesus, porque quando você entrega a vida para Jesus, não é mais você que conduz a sua vida, é Ele que te leva para onde Ele quer, quando Jairo leva Jesus para a casa dele, quem tinha que expulsar o povo lá era Jairo, mas Jesus fala, eu não quero ninguém aqui, sabe porquê muita coisa tem permanecido na sua vida? porque você quer Jesus só como o Senhor, não como o Salvador, não como o Salvador, não como o Senhor, perdão, troquei, quem que mora no céu? Todo mundo, mas quem quer ter a vida dominada por Jesus, aí já muda, pastor, porquê? Porque a nossa casa, a nossa vida, tem que estar a partir de hoje sob nova direção, e é o Espírito Santo, não cantamos? Bate sol maior aí, varão, Essa casa é sua, cadê o tom? Qual que é? A gente canta essa canção na igreja, aqui também canta? Canta o coro aí, Rafa. É sua casa, quem sabe essa? Ela pra você, Jesus, Nugatão, canta! Essa casa é sua casa, Nós deixamos, Ela pra você, Jesus, Aí nós cantamos isso, Mas a casa é de Jesus nenhuma, É de Jesus, até a calvalgada chegar, É de Jesus até entrar no site, que quer entrar, É de Jesus até conversar, as conversas no WhatsApp, Ah, e é de Jesus, Nunca na igreja de Jesus, Não é? Escuta isso, querido, Está sob nova direção, em nome de Jesus, A sua vida é do Espírito Santo, A sua vida pertence ao Espírito Santo, Você não comanda mais a sua vida, Quem comanda a sua vida é o Espírito Santo, Então nós precisamos entender, Que Jesus, Ele precisa tirar muita coisa, Na nossa vida, E Ele precisa tirar sim, Porque uma casa onde Jesus chega, O álcool tem que sair, Uma casa onde Jesus chega, A confusão tem que sair, Uma casa onde Jesus chega, O adultério tem que ser mandado embora, Uma casa onde Jesus chega, Meu irmão, Quem vai prevalecer é Ele, Uma vida onde Jesus chega, Quem prevalece é Ele, Não tem mais a minha vontade, Sabe o que atrapalha a nossa vida, Servir a Deus? Nós, Sabe o que atrapalha? Estamos vivos demais, Quantos querem servir a Deus? Quantos querem servir a Deus? Levante a mão, Morra, Porque quem perder a sua vida, Por minha causa, Vai encontrar, Quer servir Jesus? Morra a sua vida, Para que algo possa nascer, Do Espírito, Dentro de você, Jesus disse, Vai sair muita coisa, E vai sair hoje, Em nome de Jesus, Vai sair essa vida atrapalhada, Vai sair essa vida, Com o pé na igreja, O pé no mundo, Vai sair muita coisa, Da sua vida hoje, Gastou, Por quê? Porque Jesus está entrando, Jesus entra, Expulsa todo mundo, E diz, Talita come, Talita não é o nome da menina, As pessoas, Talita é o nome da menina, Não é, Jesus libera duas palavras, Em aramaico, Talita come, É menininha, Levanta, Levanta, E imediatamente, A menina se levantou, Foi imediatamente, Tudo que Jesus precisa, Não é de currículo, Não é de dinheiro, Não é de diploma, Mas a sua capacidade, De se lançar, Como pó aos pés dele, E adorar, Pastor, Porque eu vim dizer algo, Para você aqui nessa noite, Todos nós, Temos uma menina, De 12 anos em casa, Que está à beira da morte, Ou que já morreu, Todos nós, Temos uma situação, Que só Jesus, Pode mudar, Todos nós, Temos algo, Que só Jesus, Pode fazer, Sim ou não, Mas nessa noite, Você pode levar Jesus, Até sua talita come, E Jesus liberar uma palavra, E imediatamente, Aquela situação mudar, E imediatamente, A história ser transformada, Talvez qual é o seu, Qual é a sua talita come, Seu casamento, Uma doença, Uma causa justiça, Um ministério, Eu não sei, Talvez o problema, Que te, Talvez está, Te prendendo tanto, Para não ter uma vida, Saudável diante do Senhor, Então, A situação, Para mudar, Está na capacidade, De nos lançarmos, Aos pés dele, Nessa noite, E adorar, Pastor, O Senhor vai ensinar o que? Eu vim te ensinar, Que a adoração, Com o coração quebrantado, E contrito, A esse Deus, Nunca vai resistir, Jesus não se move, Por causa da sua dor, Jesus não se move, Por causa do seu lamento, Jesus não tem dó de você, Ele é atraído, Pela adoração, O texto vai dizer, Que Salomão, Ele prepara, Um lugar, Para receber o Senhor, Davi olha, Davi que era o pai, Olha para a casa, Para o palácio dele, Olha para o tabernáculo, Lá em Siló, E diz, Gente, Como que eu moro, Numa casa tão, Bacana, E Deus, Está sendo adorado, Num lugar, Está caindo uns pedaços, Com pelo de animal, Não, Vamos construir uma casa, Para o Senhor, Deus vira para Davi, E fala, Davi não, Você não pode construir, Porque há muito sangue, Inocente em suas mãos, Mas da sua descendência, Vai sair aquele, Que vai construir uma casa, Para mim, Davi constrói uma casa, Para o Senhor, Davi prepara, Tudo com muita graça, Com muito, Com muito temor, Sabe, Com muita reverência, Ele prepara, Tudo, E a festa, Foi tão linda, Para o Senhor, Que ele veio com muita força, Sabe aquela nuvem, Que andou com, Com o povo de Deus, Quarenta anos no deserto, Quem já leu isso? Aquela nuvem, Desceu no meio do povo, Irmãos, E a Bíblia diz, Que a glória de Deus, Foi tão grande, Que os sacerdotes, Não podiam ficar de pé, Deus disse, Prepararam um ambiente, Tão joia, Para eu vir de adoração, Que eu vi, Mas vim com muita força, Quando nós adoramos o Senhor, Ele vem com muita força, Um coração quebrantado, Deus não rejeita, Um coração quebrantado, Deus não rejeita, Ele é tudo, Que você precisa, Hoje, Você não precisa, De mais nada, Nessa noite, A não ser chamar a atenção, Através da adoração, Não liga o que as pessoas, Vão pensar, Existem pessoas que, Me ligou um cara comigo, Para mim, Um dos grandes, Um dos grandes empresários, Da cidade, Me ligou, Falou, Pastor, O Senhor pode orar comigo? Eu falei, Posso, Pastor, Mas, Eu não posso ir no culto não, Minha família é toda católica, E se eu for no culto, O que eles vão pensar de mim? Se eu for orar por mim no gabinete, Eu falei, Não, Por quê? Porque eu nunca vi Jesus fazer milagre nenhum no gabinete, Se você não tem coragem de assumir Jesus, Assuma as consequências sem Ele, Assuma as consequências sem Ele, Se o seu nome, Se o seu dinheiro, Vale mais, Então, Assuma as consequências, Eu não vi, Eu nunca vi Jesus levar gente em gabinete, Para ficar escondendo gente, É, É, Zaqueu, Um dos grandes impostos, Em cima de uma árvore, Não era duas horas da manhã, Nem três horas, Em cima de uma árvore, É multidão lá, Jesus falou, Desce daí, Negão, Convém eu pousar na sua casa, Tem gente, Irmãos, Que quer servir a Deus, Mas tem medo do que as pessoas vão dizer, Tem medo do que as pessoas vão falar, E para mim, Jesus é muito maior do que uma religião, Para mim, Ele é muito maior do que uma religião, Aleluia, E aquele homem então, Ele não se incomoda com aquilo, Porque ele viu uma situação, Que só Jesus poderia mudar, Você pode colocar sobre os seus pés, E ele não se incomoda com aquilo, Obrigado.